Fala galera, chegando com mais um dia do Cruzeiro aqui no canal, um dia agitado depois da vitória sobre a Ponte Preta Tudo que aconteceu nesta quinta-feira no Cruzeiro, você fica sabendo a partir de agora aqui no canal Música Lembrando sempre, se inscreva, compartilhe, ative as notificações, deixe o seu like Aqui no meu canal, que tem o oferecimento da Nova Safra, na Nova Safra, preço baixo é tradição Muito bem, o dia foi de reapresentação, depois da vitória sobre a Ponte Preta, 3x0 E aí aquela programação tradicional, quem jogou faz um trabalho regenerativo, um trabalho de recuperação na toca da Raposa 2 Reservas foram para o campo e já iniciando a preparação para desafiar o líder da Série B O jogo sábado, às 10h da noite, no horário aqui de BH, em Cuiabá, 1h a menos, 9h da noite Arena Pantanal, o jogo do Cruzeiro contra o forte time do Cuiabá E aí, para quem sabe, se buscar a vitória, é para ter confiança total na sequência, na Série B, no Campeonato Brasileiro Astral elevado, obviamente, depois de vencer e convencer, o que não acontecia há um bom tempo no Cruzeiro Música Pela grande atuação contra a Ponte Preta, 4 jogadores do Cruzeiro na seleção da rodada, 12ª rodada da Série B A dupla de Zaga, Manuel e Ramon O lateral esquerdo, o Matheus Pereira Mais uma vez, se não me engano, acho que é a terceira vez que o Matheus Pereira entra na seleção da rodada na Série B Contra o Vitória ele foi, contra o CSA que ele marcou o gol também E ontem deu aquela bela assistência para o gol do Arthur Kaique e também o Regis Completando aí a seleção da rodada, 4 jogadores do Cruzeiro Isso, claro, dá um ânimo também para os atletas É um prêmio individual pela atuação nos jogos da Série B Música O técnico Ney Franco perdeu 2 jogadores por suspensão O volante Jadson e o atacante Ayrton O Jadson foi reserva, o Ayrton titular O Ney Franco vai precisar definir aí o substituto Tem o próprio Maurício, o Wellington, Rafael Luiz, o Caio Rosa Algumas das opções que tem o Ney Franco para armar Pensando aí neste duelo diante da equipe do Cuiabá Música Jogadores que voltam de suspensão O volante Ariel Cabral e também o zagueiro Kaká É uma grande dúvida, aliás, se o Kaká volta como titular Ou se o Ney Franco mantém o Ramon Foi até a pergunta que eu fiz para o Ney Franco A atuação do Ramon ao lado do Manuel Todo mundo comenta nos bastidores que o Ramon vinha treinando muito bem Recebeu esta oportunidade e a atuação dele foi importante Tanto é que garantiu presença na seleção da rodada da Série B Ney Franco vai definir isso nesta sexta-feira O Cruzeiro viaja pela manhã e à tarde treina numa cidade próxima a Cuiabá Quando vai fechar a preparação O zagueiro Léo segue fora mais uma vez Não apareceu no campo nesta quinta-feira na reapresentação Segue se recuperando de um edema ósseo no joelho direito O Léo foi desfalque contra o Havaí Foi desfalque também contra a Ponte Preta E como já está sem treinar Não voltou aos trabalhos Fica fora também do duelo deste sábado contra o Cuiabá O Cruzeiro anunciou mudanças no futebol Nesta quinta-feira o Ricardo Drubis que saiu Não é mais diretor de futebol O David fica com a vaga do Ricardo Drubis O David que vinha exercendo um cargo de diretor técnico Já participando de várias negociações Agora ele fica como diretor executivo de futebol O Ricardo Drubis que deixando o clube neste momento Ele que veio num primeiro momento para a base Depois com o conselho gestor Passou a ser diretor de futebol E vinha trabalhando com o técnico Enderson Moreira Agora também com o Ney Fran O Ricardo Drubis que então deixando o Cruzeiro Na nota divulgada pelo clube A decisão fala que foi em comum acordo A saída de Ricardo Drubis Uma novidade no futebol José Carlos Brunoro Muita experiência ao longo do futebol Ele vem para prestar uma consultoria Não só no futebol Como também na parte administrativa O presidente Sérgio Santos Rodrigues Até anunciou este organograma do Cruzeiro Outros destaques foram acontecendo Neste departamento de futebol agora Então José Carlos Brunoro Já trabalhou em várias equipes Claro que ele ficou conhecido naquela época do Palmeiras Com a Parmalat E vem para prestar esta consultoria ao Cruzeiro Outras mudanças O Claudio Mir Costa Que era supervisor de futebol na base No time sub-20 Ele passa a ser o supervisor de futebol no profissional Com isso Benessi Queiroz vai ter função apenas administrativa no Cruzeiro Ele não vai aparecer mais em viagens Em coisas ligadas ao futebol O Benessi Queiroz então ficando na parte administrativa E o Cruzeiro tendo o Claudio Mir Costa Agora como supervisor de futebol Para a gente fechar Tabela desmembrada da Série B do Campeonato Brasileiro E mais um jogo vai ter transmissão da TV Globo Em um domingo 25 de outubro Às 4 horas da tarde O jogo contra o Náutico No estádio dos Aflitos em Recife Antes no dia 11 Tem outro jogo na TV Globo Cruzeiro e Oeste Esse jogo na Arena Barueri Também um domingo Às 4 horas da tarde A TV Globo que já transmitiu Cruzeiro e Figueirense em um domingo Transmitiu também Cruzeiro e Brasil de Pelotas Em uma quarta-feira Serão aí neste início da Série B 4 jogos transmitidos em TV aberta do Cruzeiro Na Série B Está falado pessoal? Um abraço Até a próxima Vamos que vamos Canal Samuel Venâncio Oferecimento Nova Safra Compre pelo Televendas Pela internet Ou visite as duas lojas na Seasa Na Nova Safra Preço baixo É tradição